E José Maria Neves continua a percorrer os concelhos da Ilha de Santiago. O candidato ao Palácio do Platô tem multiplicado o apelo ao voto para evitar a taxa de abstenção da última eleição presidencial. José Maria Neves percorreu de lés a lés, achada de Santo António, o bairro mais populoso da cidade da praia. Em cada encontro, o apelo é o mesmo. Rumo às urnas no dia 17 para evitar o espectro da abstenção que nas presidenciais de 2016 tocou a taxa inédita de 64%. O candidato presidencial considera que a abstenção é consequência do desencanto que boa parte dos eleitores sente em relação aos políticos, mas procurou mostrar que nem todos são iguais. Candidato é cator igual. A mim, por exemplo, está ali junto com nós, vivinho da Silva. Outro é boneco, quer saber um corpo. Ora que não tem políticos que discutem nossos problemas. Ora que não tem políticos que discutem se nossos filhos devem ou não ter melhor educação, devem ou não ter melhor saúde, devem ou não ter ruim emprego, então não está batta fácil de política. No comício, José Maria Neves voltou a adotar um tom crítico ao referir-se ao perfil do presidente da República, embora sem citar nomes. O presidente é que é governo, mas o presidente pode imobilizar calverdianas e calverdianos, para junto não puxar calverde para a riba, para junto não cria um ambiente positivo, um presidente que está único ao verdiano, que cada transe mais que o discurso de filhos irentes e filhos de fora. Na tarde desta segunda-feira, Neves teve um encontro com apoiantes em Calheta de São Miguel, onde alertou para manobras às vésperas das eleições. O nosso trabalho é muito mais duro, para o maior do que é lá. Não tem que ter cuidado com o discurso de adversário, com as campanhas eleitorais, com o dinheiro que também surge nos últimos dias. Neves afirmou-se confiante na vitória no dia 17.